A, a, a minha abelhinha A, a, a minha abelhinha Ai que bom seria se tu fosses minha Ai que bom seria se tu fosses minha Ei, 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 minha escovinha Ei, 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 minha escovinha Que te pôs a mão sabendo que és minha Que te pôs a mão sabendo que és minha I, 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 índio já chegou I, 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 índio já chegou E correndo pro bosque se mandou E correndo pro bosque se mandou Oh, 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 a blusa vovó Oh, 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 a blusa vovó Todo quebradinho com uma perna só Todo quebradinho com uma perna só Uh, 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 seu urubu Uh, 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 seu urubu Que vive brigando com o seu peru Que vive brigando com o seu peru Uh, 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 seu urubu